Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora Pra fazer samba na lavagem do bonfim Saltei na rampa do mercado e segui na direção Tô preso armado na igreja da Conceição Aí de carroça andei, um bate 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 Tô preso armado na igreja da E aí de carroça andei, um bate 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 E aí de carroça andei, um bate